Olá pessoal, tô chegando, trazendo mais informações. Como eu disse a vocês, se Bolsonaro tivesse ido a Pacheco, a coisa ia dar, como sempre, em nada. Presta atenção. Hoje são 20 de junho de 2022, fica até o finalzinho, a gente sempre lê alguns comentários, um deles pode ser o seu. Vamos lá? Olha só que Pachequinho. Pacheco diz não ver fatos para a CPI da Petrobras, ou seja, ele é contra a CPI. E para ele, tudo continua numa boca na lagoa. Se você é inscrito, não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber os nossos vídeos, todos os vídeos. Comente, compartilhe, deixa aí o seu like. Na descrição tem chave, Pix, tem conta bancária, tem o nome da galera que ajuda a gente, do pessoal que colabora com o nosso trabalho. Convido você, seja um patrocinador, você também. As nossas lives são todos os sábados, gente. Aqui, vocês é quem dão o tema, vocês é quem fazem o assunto, e eu só faço comentar o comentário de vocês. Em entrevista ao site G1, nesta segunda-feira, 20, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, PSD de Minas Gerais, disse que não manteve suspeitas de prática criminosa para uma CPI da Petrobras. Vejo com reserva, nesse fato específico, CPI é para casos muitos excepcionais e fatos constituídos. É, fatos constituídos, gente. Como a CPI da Covid, que investigou, investigou, não encontrou nada e se desviou dos verdadeiros criminosos. Muito constituído. Nesse caso, não mantevejo de pronto práticas criminosas, afirmou ao site. Para Pacheco, antes de CPI, é preciso discutir medidas legislativas, como a reversão de lucros da Petrobras para ajudar a população. Não tem dicotomia Petrobras versus União. Precisamos buscar a estabilização. Tem lucro desmedido. Então, vamos reverter, claro, sem atingir os acionistas minoritários, mas vamos reverter para ajudar quem precisa. Estabilidade em primeiro lugar. Podemos encontrar mecanismos mais efetivos no legislativo do que a CPI avalia. É estranho, né? É, Pachequinho. E aí finaliza a matéria, né? Você vê, Pacheco, como sempre, aquilo que interessa não anda. Aquilo que não interessa, voa, né? Criaram uma comissão para investigar o quê, gente, esses dias? Ó, vê, tivemos uma comissão no Senado, gente, para falar sobre OVNIs extraterrestres. Dá para vocês um negócio desse? Tivemos uma comissão há tempos atrás para o negócio da guerra lá da Ucrânia. Não, gente, brinca. Brinca. Agora, para isso aqui, que é importante, de suma importância. É claro, né, Pacheco? Quem paga o teu combustível é nós, né? É nós. Para que tu vai se preocupar? Não sai do teu bolso. Não sai do teu bolso. Né? Alguma coisa eu tinha ido errado. Se a Petrobras está faturando alto e os combustíveis caros, alguma coisa está de errado, né, Pacheco? Convenhamos, filho. Se a Petrobras não tivesse nada de errado, nós não estávamos passando por essa crise, não, cara. Primeiro presidente que Bolsonaro colocou lá, né, depois ali, quando colocou o Lunes Silva ali, já resolviu o pepino. Segundo presidente, né, que é o cara que fez um bom trabalho ali na Itaipu, ele teria feito uma... A questão é que alguma coisa está errada, cara. O presidente Bolsonaro põe três presidentes. Os presidentes não conseguem mexer nisso. Alguma coisa não está batendo direito dentro dessa Petrobras. Tem que ser investigada. Você vê. Né? Estranho. Não tem. Para Pacheco, não. Ainda bem que o Lira já se mostrou mais, né, mais, mais, enfim. É, eu vou esperar o quê do Pacheco, né, gente? O cara abriu uma CPI para investigar a questão do Covid, o consórcio do Nordeste desviou o dinheiro e ninguém nem sabe para onde foi, terminou a CPI da Covid e negaram investigar lá o cara que tinha desviado, assinou o papel lá para desviar o dinheiro. Investigaram tudo, menos os corruptos. Eu fico me perguntando para Pacheco o que é excepcional. Mas está aí. Vamos lá. Vamos tocar o barco para frente, né? Ainda bem que 2022 está acabando. O ano que vem agora já tem nove eleições para o Senado. Vamos torcer que o cara que venha para o Senado que a gente possa ter, de repente, um presidente de verdade no Senado em 2023, que até agora a gente só teve negro para travar o país e capacho dos meninos. Enfim. Ó, botão valeu demais aqui, gente. Clica aí, escolhe um valor e depois o seu comentário fica em destaque. Ficando em destaque, você também ajuda o nosso canal. Vamos aos bastidores aqui, que o pessoal está comentando. Tércio e Josilda Batista. Tércio, um abraço, meu irmão. Firme e forte aí, cara. Beleza? A esquerda só apoia bandidos sem futuro para o Brasil. Está aqui. Ele é ex-presidente. Bolsonaro. Vamos ver aqui. Apoiado por Lula, em primeiro discurso, Petros fala em libertar presos na Colômbia. Quer dizer, você vê, Petros, né, o ex-guerrilheiro do M19 e Lula apoiando o cara. Qual é o primeiro discurso do cara? Vamos soltar presos da cadeia. É o PT, gente. O que eu posso esperar do cara que foi falar com o Fernando Henrique Cardoso e com o Renan Calheiros para soltar os sequestradores do Abílio Diniz? Não dá para esperar outra coisa, não, né? Ivonete Pauli. Deixa eu ver. Olá, meu amigo. Tudo bem? Pro Lula, ladrão, os não são bandidos, mas os meninos da quadre. Ai, ai, ai. Cadê? Travou aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Voltando aqui. Volta, 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 volta. Eita, que é toda vez isso. Olá, meu amigo. Tudo bem? Pro Lula, ladrão, não são meninos, são os meninos da quadrilha. Está aí. Da quadrilha dele. Está aí. Cachaceiro, trambiqueiro, vagabundo, ladrão, ogro. Ixi, meu pai, é terra. Ela soltou os cachorros no Lula aqui, hein? Genro de Abílio Diniz, não perdoa após Lula confessar, negociar a liberdade de sequestradores. Marcando o coração. Vou ler mais um comentário aqui. Deixa eu ver o próximo. Maria de Fátima Teixeira do Santos. Lulito está dando com os burros na água, está se ferrando. Genro de Abílio Diniz, não perdoa após Lula confessar, negociar, soltar lá, sequestradores, né? Parece que o pessoal está gostando do Lula falando, né? O pessoal aí está gostando. Daqui a pouco a gente volta. Um abraço, fiquem com Deus. Fui, galera. Fui, galera.